bom dia galera aqui é o monstrelas dicas e truques e hoje eu vim falar do evento de 24 horas no evento de 24 horas eu já gastei quase todas as minhas moedas, faltam 8 cartas para ganhar o enipaste com uma estrela e provavelmente amanhã também virá outro evento de 24 horas eu estava juntando as células para ganhar a gritzin que é essa uma bruxa ela parece ser muito boa como suporte tentando pegar ela também as células dela mas parece que não vou conseguir aí só vou tentar aqui depois que eu concluí o outro o enipaste então pegar aqui sai bom galera esse evento de de moedas de esfera heróica tudo indica que é um evento para que possamos ganhar os uauá deixa eu ver como é o nome dos monstros walmart alguma coisa assim eu não sei direito mas parece que vamos precisar de uma quantidade boa dessas moedas mostrar aqui pra vocês é em breve esta história assim blu deles já tem gente com esses monstros 130 não dá nem pra acreditar bom galera eu tô com muito medo também de passar de nível porque eu ganhei aquelas gelórias aí eu não sei se eu passar de nível vai eu vou perder elas vocês deixam aí nos comentários para saber se vão perder ou se estão que se for perder eu já vou gastar elas no baú comprar um mundo e tal e eu quero terminar quero dizer vou fazer uma batalha aqui galera que são muito que eu tô faltando ele para ganhar a recompensa na biblioteca só falta é esse monstros vou ganhar esse monstros ou as recompensas consegui bom galera e aqui é a nossa equipe de youtube com certeza não vamos mais vencer mas temos que ver esperto com a equipe da terceira o luiz quando um abraço maior que tem bom galera eu quero pedir dicas para que vocês façam botem opiniões para mostrar se vale a pena ou se não vale a pena ter já consegui o primeiro lidária a lidária estou na liga lendária e os objetivos tem como ganhar agora essas uma é essas fichinhas aqui roxas bom galera se inscreve no canal deixa o like ativo se não compartilha e tchau tchau